A programação do Sábado Legal em Laguna atendeu a todos os gostos. A criançada não ficou de fora dessa, mas também quem quis aprender a se maquiar ou até mesmo conhecer novos autores literários, pôde conferir tudo na estrutura do evento. Além de todo mundo aproveitar o dia para fazer as últimas compras do Dia das Mães, são elas, as mamães, que também aproveitam para, quem sabe, fazer um novo corte de cabelo. Dona Nilda não perdeu a vez. Vaidosa foi uma das primeiras a chegar na Tenda da Beleza. A preparação é para comemorar o Dia das Mães com um novo look. Não, eu vim até o centro e aproveitei, aproveitei para cortar o cabelo. Para o setor econômico do comércio de Laguna, datas como o Dia das Mães são muito esperadas. Por isso, a intenção de unir ações atrativas e gratuitas em benefício à sociedade chama a atenção do público consumidor em épocas como essa. A atração, fortalecendo assim, nesses dias especiais, o público no nosso comércio, dando maior visibilidade para os nossos associados, para os nossos lojistas. Além do comércio, quem ganha é a população. A participar da comunidade, né? Maravilha. E o corte de cabelo vai ficar bonito, então? O corte de cabelo vai ficar bonito, né? Já vim aproveitar para comprar os presentinhos das mães também, né?